Amanhã na live, nós vamos mostrar os países que nos acusam de desmatar, mas que importam madeira clandestinamente nossa, ok? Um trabalho maravilhoso da Polícia Federal, baseado em isótopos. Quem tiver dúvida, vai no Google aí. Não é DNA não, mas para acabar com essa farsa que o meu governo desmata, o meu governo queima, está acabando com a Amazônia, etc. E as licenças ambientais fraudulentas foram concedidas anos atrás, tá ok? Presidente, que vem, fala assim. Essa história do Ibama facilitar a exportação de madeira ilegal, tem alguma coisa de verde? A gente vai mostrar tudo amanhã. Está vindo um delegado da Polícia Federal, um agente e talvez um ministro também. Quem menos vai falar vai ser eu. Para quem quiser saber a verdade, como é que esse país é roubado e acusado de cometer crimes, vai tomar conhecimento amanhã. Amém.